E agora, meu caro aluno, estamos de volta aqui para fazer aquela breve revisão do conteúdo dessa aula número 43. Vamos lá olhar na tela lá, para a gente acompanhar o conteúdo na revisão? Olha só, nessa aula 43.2, vamos revisar sobre o processo de oxidação, parte 2. O que nós aprendemos, então, nesta aula? Nós vimos o seguinte, primeiro que reação, vimos primeiro sobre reações de oxidação e redução, que são reações que ocorrem quando uma espécie química perde elétrons oxidando, enquanto que a outra espécie ganha elétrons reduzindo-se. E, olha só, quem perde elétrons, cada vez mais fica positivo. Quer dizer, o delta-nox aumenta a carga positiva, porque ele está perdendo elétrons, sofrendo oxirredução ou sofrendo oxidação. Tá joia? Consequentemente, aquele que ganha elétrons, como elétrons são carga negativa, ele vai ficar cada vez mais negativo. Ou seja, ali está havendo uma redução, ganho de elétrons. Pois as reações de oxidação e redução sempre acontecem simultaneamente. Não existindo uma sem a outra, pois o total de elétrons perdidos por uma espécie deve ser igual ao total de elétrons ganham pela outra espécie. Isto é, você se oxida provocando redução. E o elemento químico se reduz, causando uma oxidação. É simultâneo e geralmente são as substâncias que estão nos reagentes da reação. Vamos mais em frente, uma breve revisão? Olha aí. Então, com relação ao agente oxidante e agente redutor, você entendeu que agente redutor nada mais é? No que a substância que provoca a redução. A substância que o quê? Que ganha, né? O agente redutor é, portanto, a espécie que contém o elemento que perde elétrons. É aquela substância que sofre a oxidação. Eu estou perdendo elétrons, estou perdendo elétrons para alguém. Se não fossem os meus elétrons, o outro elemento químico não recebia, não se reduzia. Portanto, eu sou um agente redutor. Consequentemente, o agente oxidante é a substância que provoca a oxidação. O agente oxidante é a espécie que contém a substância. Você pode ter dentro da fórmula o elemento químico em si, que recebe elétrons, ou seja, que sofre redução. Geralmente, nós estamos trabalhando de substâncias, né? Então, para isso, é bom não esquecer que toda a reação que acontece com transferência de elétrons são reações de oxidação e redução, oxirédio ou redoxa, né? Onde aquele que ganha elétrons aumenta a sua carga negativa, seu nox negativo, portanto, está sofrendo redução. Mas ele, ao receber elétrons, está sendo um agente oxidante. Consequentemente, aquela substância que perde elétrons vai ficar no seu núcleo com muito mais prótons. vai ficar cada vez mais positivo, sofrendo oxidação. E se ele está sendo, ficando cada vez mais positivo, perdendo elétrons, é verdade que ele está causando redução no outro. E aí, ele é chamado de agente redutor. Logo, as substâncias estão sempre nos reagentes, como reagentes da reação química. Lembrando que, mesmo que sendo um composto, a fórmula de uma substância composta, você observa no elemento químico que constitui aquela fórmula. Se ele está perdendo em relação ao produto, perdendo elétrons, se oxidando, se está ganhando, se reduzindo. Mas, o agente oxidante e o agente redutor, ambos situam-se como reagentes da reação química. Depois que reagem, produtos é que são formados. Beleza? Meu caro aluno, desejamos a você uma boa atividade e logo, logo, voltaremos para fazer o comentário das questões da sua atividade de sala. Fique ligado, ok? E agora, meu caro aluno, vamos direto para a nossa revisão. Revisão, que eu digo fazer o comentário das questões da atividade de sala. Se liga aí na tela. Tirando dúvidas e resolvendo, ou seja, mostrando a resolução da sua atividade de sala. Vamos lá, olha só. Na primeira questão, desde o seguinte, o sódio metálico reage com água, produzindo gás hidrogênio e hidrógrido de sódio, conforme a equação não balanceada. Então, Na, sólido, mais H2O, líquido, forma hidrógrido de sódio aquoso, hidrogênio gasoso. Com base nessa reação, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, o sódio atua nessa reação como agente redutor. A soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam corretamente a equação é 7. Os dois produtos podem ser classificados como substâncias simples. E agora? Agora, eis aqui a expectativa. Das afirmativas que foram feitas, quais as que estão corretas? Letra A, todas. Letra B, apenas 1, 2 e 3. Letra C, apenas 1 e 2. Letra D, apenas 1 e 3. Letra E, apenas 2 e 3. E aí, meu caro aluno, o que você me diz como a resposta correta para essa questão? Olha lá. Se você assinalou que apenas 1 e 2 estão corretas, parabéns, você venceu. Está atualizadíssimo com os conceitos de oxidação e redução. Tá bom? Vamos lá, então, para o comentário. E aqui no comentário, diz que a afirmativa 1 está correta. Por quê? Olha aí, porque a alternativa C, o sódio está saindo de zero para mais 1. Logo, ele está sofrendo oxidação e ele se torna o agente redutor. Em contrapartida, a afirmativa 2 também está correta, onde diz que, olha só, no balanceamento da equação, nós temos os seguintes coeficientes após o balanceamento. 2Na mais 2H2O formando 2NaOH mais 1H2. O balanceamento permite, meu caro aluno, você dizer que o número de átomos de elementos no reagente é a mesma quantidade de átomos no produto. Olha só, agora eu tenho 2Na no reagente e tenho 2Na no produto. Eu tenho hidrogênio 4 no reagente e eu tenho agora 4 no produto, né? 2NaOH e UH2. E com relação ao oxigênio, eu também tenho 2. Moral da história, como são duas substâncias como reagente formando duas substâncias no produto, eu tenho 4 coeficientes que são 2, 2, 2 e 1, totalizando 7. Portanto, a soma dos coeficientes utilizado para balancear esta reação é igual a 7. Entendeu agora, meu caro aluno? Logo, a afirmativa 3 está errada, pois os produtos não são substâncias simples, mas sim apenas o NaOH é substância composta formada por 3 átomos de elemento químico diferente. Na, sódio, oxigênio e H, hidrogênio. Somente o hidrogênio é que é substância simples. No entanto, o NaOH é uma substância composta, logo, a afirmativa 3 está errada. Tranquilo até aí? Mas, fique ligado, porque nós temos agora só, então, conforme eu mostrei, hidrogênio simples, NaOH, substância composta. A questão de número 2, o enunciado fala o seguinte, vidros fotocromáticos são utilizados em óculos que escurecem as lentes com a luz solar. Esses vidros contêm nitrato de prata, tá bom? E nitrato de cobre 1, que reage conforme a reação. Então, veja bem, nitrato de prata é o AgNO3 e nitrato de cobre é o CUNO3, mas aqui nós estamos mostrando os íons. no sentido direto da esquerda para a direita quando tem presença de luz, no sentido diverso quando não tem luz. E aí, o produto que se forma o prata, que é íon, mas se transformou em prata metálico no produto. E o cobre, que é um íon, no reagente, se transformou em cobre mais 2. Essa reação ou em relação a essa reação é correto afirmar que letra A, com luz a prata se oxida, B, com luz o cobre se reduz, C, com luz a prata é agente oxidante, sem luz o cobre se oxida, letra E, sem luz o cobre é agente redutor. E agora, você que está aí na sua sala, você que resolveu a sua questão, que se concentrou, qual a alternativa correta que você marcou aí, meu caro aluno? a letra C, com a luz, a prata é o agente oxidante. Vamos ver então nos comentários, está dizendo que a prata, olha, a prata está saindo de mais zero, de mais um para zero, o cobre de mais um para mais dois. e aí está dizendo que a prata é o agente oxidante? Vamos para o comentário, olha só, aqui, a prata saiu de mais, foi para zero, porque, porque ganhou um elétron na presença da luz, tá joia? Então, ela se reduziu, portanto, é o agente oxidante. E o cobre, que era mais um e foi para mais dois. Ah, neste caso, o cobre sofreu o quê? Uma oxidação. Lembrando agora que, além de você ter acertado a questão número C, se a prata sofreu redução e transformou-se num agente oxidante, é porque o cobre que sofreu oxidação, ele é o quê? É o agente redutor. Foi ele que doou elétrons provocando a redução da prata. Então, não esquecendo que os dois termos, eles são intrínsegos. Existe uma relação direta sobre a reação química. o que aconteceu? O cobre, ele aumentou cada vez mais sua carga positiva. Ele foi perdendo elétrons, ficando com mais prótons. No entanto, a prata, que era positiva, caiu da carga mais um para zero, ganhou um elétron. Ele ficou com um elétron a mais do que os prótons. lembrando-se que aquele que ganha elétron e se reduz é o agente oxidante do outro. Aquele que se oxida e doa elétron para alguém, ele é o agente redutor. Então, estamos batendo nessa tecla porque você precisa, meu caro aluno, conhecer nitidamente esses conceitos. Sempre não queira aprender somente porque está aqui no segundo ano do ensino médio, eu tenho que passar na prova e tal. Você vai aprender desses conceitos porque você será um profissional no futuro que vai depender desses conhecimentos para ter sucesso profissionalmente. Beleza? Agora, é hora de partir para o Se Liga no Enem. Porque no Se Liga no Enem vamos ver a questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte, alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas. São fabricadas com metal chamado folha de flandes e que consiste de uma chapa de aço revestida com a fina camada de estânio que é o metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi. Embora também existam latas sem esse revestimento apresentando uma camada de estânio mais espessa. Veja aí a fonte de consulta para que elaborassem essa questão. E comprar uma lata de conserva amassado no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode pode o que? Letra A alterar a pressão no interior da lata promovendo a degradação acelerada do alimento. Letra B romper a camada de estânio permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento. Letra C prejudicar o apelo visual da embalagem apesar de não afetar as propriedades do alimento. letra D romper a camada de verdiz fazendo com que o metal tóxico estânio contamine o alimento. Ou letra E desprender camada de verdiz que se dissolverão no meio aquoso contaminando o alimento. Para essa questão número 3 é uma questão de suma importância em termos de conteúdo. Qual a alternativa que você assinalou como correta? Olha aí meu caro aluno fique ligado porque se você marcou a letra B está de parabéns então parabéns você acertou porque rompei a camada de estânio permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento. Aê! Agora vamos lá no comentário por que que você escolheu a resposta letra B é que se a lata estiver amassada o estânio pode ser rompido e deixar o ferro sofrer oxidação alterando o alimento. Sofrer oxidação você viu nos exemplos que o ferro claro exposto a qualquer ação do oxigênio ele pode sofrer uma oxidação ele pode vir a enferrujar então quando você falou em flandes lembra lá no enunciado o que significa né são ligas metálicas geralmente que apresentam metais mas para conservar o alumínio aquela embalagem não pode ser deteriorada não pode ser avariada não pode ser estragada sofrer regressão porque se não consequentemente olha lá o ferro sofrer oxidação quantos exemplos nós vimos na aula sobre o ferro tá certo que ele tem tendência sim ele tem tendência de perder elétrons se ele tem tendência de perder elétrons ele tem tendência de se oxidar se ele tem tendência de se oxidar eis aí a expressão enferrujamento deixa de ser o ferro que é o ferro metálico e passa a ser um ferro apenas traços de ferro apenas pequena quantidade de ferro naquele meio que compromete a qualidade do ambiente tranquilo aí meus alunos então nessa aula 43 foi muito bacana porque você viu sobre reações de oxirredução variação de nox quem é o agente oxidante quem é o agente redutor se um elemento químico um átomo de um elemento químico se oxida é porque ele está perdendo elétron para alguém lógico quem é que recebe o elétron é quem está se reduzindo e aí quem perde elétrons se oxida sendo agente oxidante e quem ganha elétrons se reduz sendo agente oxidante valeu caro aluno agora fique ligado porque nós teremos muito mais aulas pela frente ok boa sorte